O candidato à presidência da República pelo Podemos, Álvaro Dias, esteve hoje na região noroeste do Estado. O presidenciável visitou Aracatuba, onde participou do lançamento da campanha do candidato a deputado estadual, também pelo Podemos, Felipe Fornari. O evento reuniu membros e simpatizantes do partido em um hotel perto do centro da cidade. De Aracatuba, Álvaro Dias seguiu para compromissos de campanha em Botucatu.